Mas tem pessoas que não tem mistério de ver na rua, senão vai passar fome. Vai trabalhar! Sai em 5 horas da manhã com o currículo. Se mede, que eu vou falar tudo. Vou falar tudo que Jesus mandou. Tem pessoas que querem mistério, igual que o pastor. Mas que a gente não vai trabalhar! A gente quer baralhar! Não pega o teu currículo, não, e vai para a rila, não! É teu! E ninguém vai tomar. Fui para Paraíba. Lá para Marisópolis. Lá para a terra seca, onde ninguém quer ir. Fui em Alagoinha. Fui em Cajazeiras. Fui lá em Nazarezinho. Rodei tudo lá. Mas oшиеiro volta e vai trabalhar. Volta e vai trabalhar! VONTA E VAI TRABALHA! Papai querido, quando quer prestar, não escolhe o lugar, não tem como me impedir. Senhor Jesus, o teu sangue inteiro, eu dirijo a igreja, lá no Antares, sou casado irmão, minha esposa está lá jesuíta, mas eu tinha que vir fazer a obra aqui na pé, porque a pastora está enferma. Mas sei lá, lá e cá, proteja a sua identidade. É lá irmão, não precisa você aparecer, porque Deus ele te conhece, ele sabe da tua vida. Seja você, quando quer prestar, não escolhe o lugar, não tem como me impedir. Segura, tô nem se tu não gostou, vai ter que me engolir. E se eu descer, a água ali é de graça. É 0,800 ali a água. É muito oba, oba. É muita palhaçada. Mas entrar no clube ninguém quer. E este é lógico, um profeta e profetiza a bateria de luz. Quando quer prestar, não escolhe o lugar, não tem como me impedir. Senhor Jesus, o teu sangue me quer. Vencer a própria morte, provar pra todos. É filho de Deus. Mas se tu quer peleu já, papai. Peleu já. Os raios que eu vejo, te abriu pra minha igreja. Eu era pequenininho. Ia lá na igreja da pastora Dayana. Ia lá no portão de ferro. Ia lá em Campo Grande. Deus, ele te conhece, irmão. Deus, ele te conhece, irmão. Ia lá na igreja. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É verdade, irmão? E na minha caminhada, irmão No meu dia a dia Só foi paulada E Deus só me ensinou através Da paulada Sabe por quê? Porque Deus te conhece Olha pro teu irmão do lado Ele te conhece Ele sabe que você não é um santino É uma santinha Ela é malha Ai, sabe como Deus trata do vaso? Na espada A esquerda tá todo torto Ai Ela deu na perna Ela deu na barriga Ela deu no pescoço Ai, de que ela era Ai, pastora Ora por mim Porque minha barriga tá doendo Ai, pastor Ora por mim Porque tá dando problema Na minha vida É Deus Tratando o vaso Pra fazer o vaso novo Irmão, pastor Aqui parece que tinha Uma coleção de espada Vai entrar naquilo Que Deus quer, irmão Então nessa madrugada, irmão Escuta O que o João da mulher de Deus Vai falar Porque ele tá aqui E na minha caminhada Eu creio que os pastores Também não é Porque pastor também é alma Pastor também é alma, irmão E eu falei Senhor, eu vou parar Senhor Eu não tô aguentando mais Aí minha esposa ligou o rádio E tava louvando Aê-lhe a glória Aê-lhe a glória Aê-lhe a glória Aê-lhe a glória Mas se eu não tô aguentando Aê-lhe a glória Aê-lhe a glória Aê-lhe a glória Senhor, eu vou parar Aê-lhe a glória Eu vou largar a mesa Aê-lhe a glória Vou largar a consagração Aê-lhe a glória Mas tá aí, amor Eu vou entregar a carteirinha Aê-lhe a glória Deus me deu Ae, a glória Ae, a honra Deus me deu Ae, a glória Ae, a honra Deus me deu Ae, a glória A glória A glória Glória a Deus Todos acharam, irmãos Isaías 42 O servo do Senhor Eis aqui o meu servo A quem eu sustenho O meu eleito Em que se compraz a minha alma Pois nele o meu espírito Produzirá juízo Entre os gentios Não clamará nem exaltará Nem fará ouvir a sua voz na praça A cama trilhada não quebrará Nem apagará o pavio que fumega Em verdade produzirá juízo Não faltará Nem será quebrado Até que ponha a terra o juízo E as ilhas guardam a sua doutrina Assim diz Deus O Senhor que criou os céus e a terra Estendeu e formou a terra Tudo quanto nela produz Que dá respiração ao povo E o espírito do que anda nela Eu, o Senhor, te chamei em justiça Te tomarei pela mão E te guardarei e te darei por conserto E para a luz dos gentios Para abrir-lhes os olhos do cego Para tirar das trevas Os presos em cárcere Eu sou o Senhor E este é o meu nome A minha glória Não darei a outro Nem meu louvor Olha aí A imagem de escultura As primeiras coisas passaram E as novas eu vos anuncio Antes que venha a luz Eu faço via Cantai ao Senhor Um cântico novo Toda a terra Navegai pelo mar Todas as asilhas Alcem o deserto Aldeias Nem glórias ao Senhor Anunciai seu louvor O Senhor é poderoso Como homem de guerra Despedaçará o zelo Clamará E fará ouvir o seu ruído E sujeitará Os seus inimigos Amém, igreja? Podemos assentar aqui em frente Aqui tem muitos vasos Nesta noite Que são servos Do altíssimo Mas Deus está dizendo Na sua palavra Irmão Que ele está Chamando Em justiça Ele está dando você Como conserto Para o povo gentil Mas tem gente Nesta noite Aqui neste lugar Que ainda não entendeu O que Deus quer fazer Nesta vigília Ainda tem gente Aqui querendo Fazer o que quer E Deus está Bota Essa bateria Para a terra Porque Deus quer Atrapalhar Aqui na terra Dos pavos Que nem vaso Querendo Fazer o que quer E Deus está Achando Grande coisa Na terra E Deus está Dizendo Bota Que nem vanha Trabalha Que nem viva Da defante Que quer te matar Que quer te matar Na terra Dos viventes Mas aí eu vim Para a vizinha Sabe Para olhar Para a cara Do pastor Para olhar Para a cara Do bicho Para olhar Para a cara Do pastor Acabar Está todo mundo Calado Pastor Adaiola Deus está Convidando Os vasos O tempo todo Aqui tem Ninguém quer Para a cara Deixar a porta O vaso Deixar a porta Peraí Que eu me espalho Peraí Peraí Segura Cadê A autoridade De vaso É um negócio De ataque É porquê Não soinha É porquê Não faz Ei Agora vem A palavra Comigo Vai É comigo Não está louca Ei Agora Está seando Criado A terra É Eu estou Tendo na casa Vai Segura 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 Já está te levando Já está te levando Deus da glória Eu só estou glória Na hora que quero Eu só marcho na hora Que eu tenho vontade Guerreiro não manda mais Na casa não É você agora É você que manda no guerreiro Guerreiro não manda mais Não Eu estou sentando de lá Vomentando o mistério Vomentando a glória É quem comanda você É o pai É o filho É o filho Olha aí O que a carne não entende Atrapalha a de Deus Trabalhar É o que a carne não entende É quem está mandando aqui Nessa madrugada É tua calma E é Deus Segura Estou na peleja Bispo Ué Só você está na peleja Só Estou na luta Estou sendo afrontado Só você também Está sendo afrontado Já pensou se os profetas Parassem Por causa da perseguição Já pensou se Jesus Cristo O nosso Redentor Deixasse de verter o sangue na cruz Por causa Tua própria vontade dele Ele disse Seja feita a tua vontade Deus está dizendo A minha vontade vai prevalecer Quero você ou não? Queira você ou não Deus vai fazer o que quer Nessa madrugada Queira você ou não Ele vai te convidar Você vai fazer o que ele quer E vou te dizer mais Porque eu posso falar Se você não entrar Se eu não vai te apertar Enterrar Ele vai te apertar Você não tem o direito De dizer pra Deus Que não vai fazer Você diz pra mim Você diz pro pastor Você diz pro bispo Pra aposta Você pode dizer pra todo mundo Mas Deus te deu uma ordem Aqui nessa noite E Ele tá dizendo Ou você faz Ou eu vou entrar Mas na tua casa Eu vou tocar no meu chão Pra você que eu quero Segura É muito fácil cantar A terra não se manda Quem mandar na terra é Deus Mas quando Deus convida É levar a sarapia Eu falo tudo pra ele Não vou Hoje não Minha casa tá de perna pro ar Mas o engraçado Diaco no mic Que tão abrindo a boca E cantando Tu me adora E eu visito A tua casa Tu me adora E eu visito A tua família Quando ele vem Visitar a família Fica querendo Sair fora da presença E pegar a carteira Para de ser Que é esse menino Trash 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 Segure Vai ter gente Que vai reclamar Do que eu trouxe Aqui hoje Reclame mesmo Reclama com ele Foi ele Que transmitiu A mensagem Porque ele Desceu aqui Nessa terra Como espada De justiça Como espada De conserto E se ele Quer consertar A minha Tua vida A gente Vai levantar A mãe Da glória E fazer O que ele Ortena Eu aprendi Que não é O que eu quero A minha vontade Ela não pode Prevalecer E vamos parar Com esse negócio De preconceito Eu não aceito Pastora Eu não aceito Bispa Eu não aceito Você não aceita Nada também Mas o engraçado A casa tá fora A vida tá fora Não busca intimidade Não aceito Eu não se posta E Deus Só te Deus Desce Desce É necessário Eu vou ser Descer Aí depois Você tá Dizendo Que a vigília Tá pesada Eu sou Abusada E vou Falar na sua Passe Pesado Tá você Que não Tá entrando Pesado Você Que não Tá discernindo O plano Que dá Paixão Pesado 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 Tá te convidando pra machar isso lá Tá te convidando pra machar isso lá Tá te convidando, tá te convidando Segura! Elias se achava sozinho, Vitor Elias se achava sozinho, Érica E começou a murmurar o tempo todo, Carol Eu tô sozinho, eu tô sozinho, eu tô sozinho, tô sozinho E Deus chamou ele e falou Elias! O que tu fazes aí, Elias? Sai dessa caverna! E você, igreja, sai da prostação, sai do acomodamento Levanta, bebe dessa água, come desse pão Porque louca é a tua caminhada! Elias! Tem sete mil Que não beijou a boca de Baal, Elias Tem sete mil, Elias Mas se prepara, tá, Elias? Tem que ungir Eliseu Tem que ungir a Azarel E tem que ungir a Jeu O que escapar da mão de Reis, eu Não vai escapar da mão de Jeu O que escapar da mão de Jeu Não vai escapar de Azarel É! Assim Deus manda falar Vai! Vai! Uma hora vai descer Agora vai descer Eu tô sentindo o que eu Tá pastilando, tá? Tá movimentando Tá movimentando Tá pelejando, tá? Tá cortando esse laço E é laço de moche E ele tá cortando, tá? Tô evitando o vaso pra ir Tá na macho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.